Vamos supor que você tenha um suco de tangerina, como esse daqui, e você acrescenta um pouquinho de gengibre, um pouquinho de hortelã pra dar aquele saborzinho, talvez um tomilho, ou uma pimenta também pra fazer alguma coisa um pouco diferenciada. Só que chega um amigo seu e diz assim pra você, tá faltando um toque de algumas coisas aqui. Vamos pôr um pouquinho de pêssego, tudo bem, pêssego, uma fruta com tangerina, vai ficar legal. Mas vamos acrescentar também aqui um toquezinho de manjericão e uma folha de violeta. Aí você já vê que começa a ficar estranho o negócio. Porém ele vai e coloca uma essência de baunilha, algumas amêndoas de fava tonka aqui também, um pedaço de madeira e pega um tecido de couro e joga também aqui dentro. Aí você fala, não, o negócio tá muito estranho, isso não é um suco mais. Ele fala, pode mexer aí. Aí você vai e mexe, mexe o suco, que até então era normal, mas agora o suco tem até couro no meio. Você mexe e ele diz pra você, prova esse suco. E você prova. Simplesmente fantástica essa combinação. Por mais que pareça loucura, isso deu muito certo na perfumaria. No suco pode ser que não dê, mas na perfumaria, lhe digo, meus amigos, foi assim que nasceu Man Only, tá? Esse perfume, estou extremamente viciado nele. E o que ele remete? Acho que deu pra dar uma historinha pra vocês aí, o que esse perfume remete, né? Mas vamos fazer uma apresentação completa dele aqui. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Raphs Le Parfum. Se você ainda não é inscrito aqui, já deixa a inscrição, ativa o sino, deixa aquele like, fortalece muito. E se você não ativar o sino, você não vai receber notificações dos meus vídeos aqui. Não faça isso, você vai perder tudo que eu postar no canal. Então vai lá gente, ativa o sino aí pra você não perder nada que eu postar no meu canal aqui, top de perfumaria. Tá um melhor canal de perfumaria, mais dinâmico do YouTube aí que você vai encontrar. Vamos falar hoje desse carinha gente, vou fazer uma apresentação completa, tá? Man Only de Oboticário, estou usando bastante esses últimos dias. Esse perfume é muito bom gente. Olha, a apresentação dele tá aí na tela, tá? Tô mostrando frasco junto com a caixa pra vocês verem, um frasco bonito, né? E o boifador dele é bem legal também, né galera? A tampa dele tirando assim pra cima, o boifador, borrifa legal. Não é um dos melhores borrifadores aí, tá? Não é um nível de blend, mas tem um boifador muito interessante. E como vocês viram, a apresentação desse perfume é muito legal, né? E vamos dar aquela boifada pra sentir junto aqui? Vou boifar aqui no meu braço direito, tá? Que eu tô no braço esquerdo já boifado ele. Vamos dar uma boifadinha aqui bem legal, caprichada, tá? Bem generosa. Então bora sentir esse perfume aqui, tá? Cara, tô gostando demais desse perfume. Sério gente, estou em um relacionamento com ele ultimamente, tá? Esse perfume é uma delícia. E como que esse perfume funciona? Vamos lá gente. Ele tem algumas notas aqui, que são realmente protagonistas principais. A pirâmide olfativa dele eu vou deixar aberta aqui na tela pra vocês verem rapidinho, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo, fiquem à vontade e já já a gente continua. Mas enfim, o que a gente pode ver aí é que esse perfume tem bastante notas e umas notas bem peculiares. Vamos lá galera. A abertura desse perfume, a gente tem uma tangerina, tá? Que é muito presente. Eu acho que ela é uma das notas protagonistas realmente desse perfume. O que a gente mais sente de saída é um blush de hortelã. O hortelã aqui grita galera, mas grita. Falta ele sair pra fora e falar, oi, estou aqui. Mais ou menos isso, tá ligado? É um hortelã muito forte com a tangerina, tá? Cara, você vai sentir muito essas notas aqui. É praticamente certo que todo mundo sinta essas notas aqui em muita evidência. Principalmente nesses primeiros 5 minutos, 6 minutos de boifada que você der. Nossa, vai explodir esse hortelã e essa tangerina. O hortelã então, misericórdia. Nítido demais. Pimenta. Não é tão apimentado, tá? Tem uma picância, mas eu acho que é mais do gengibre do que da pimenta em si, tá? E essa nota de pêssego aqui tem um lado também de fruta, assim, uma frutose nele que você sente. E você fala, pô, eu não consigo ver se é a tangerina ou se é o pêssego isso daqui, cara. É um pouco complicado de distinguir, tá ligado? Mas depois você pega o jeito. Depois você começa a ver que é mais puxado pra tangerina. É muita tangerina, gente. Um frutadinho de pêssego ali de leve, mas não é muito não, tá? E aqui a gente tem umas notas bem peculiares também, que é a baunilha, a fava tonca, a madeira, a guaiac, né? E a nota de couro, tá? O couro aqui é extremamente intimista, gente. Não pense que você vai encontrar o melhor couro do Boticário que não, tá? Sinto lhe decepcionar, mas o couro aqui não é tão notável. As notas principais, galera, desse perfume, falando diretamente aqui pra vocês. Eu acredito que seja o âmbar, o hortelã, a baunilha e a mandarina, tá? Essas notas é a chave desse perfume. Ele é basicamente isso. Um mix de tangerina com hortelã com baunilha ambarado. É isso que você vai sentir nesse perfume praticamente o tempo todo, tá? Ele combina essas notas, esse mix de cheiros, assim, é mais voltado pra esse quesito mesmo, tá? Uma delícia. Tô usando bastante, tô gostando demais desse perfume. Tô com o frasco cheio ainda, então dá pra mim saborear ele. Esse cheiro maravilhoso por um bom tempo, tá? Em questão de projeção, fixação, que eu sei que vocês gostam muito de saber se o perfume tem desempenho ou não. Mediano, tá? Não é um perfume bombástico, ele é um perfume que projeta até legal, assim, 40 minutos, 45 minutos. Uma fixação mediana também, gente. 5 horas, 4, 5 horas. Não é um perfume que realmente tem um ótimo desempenho. Mas, pô, o custo-benefício dele é extremamente favorável, né, gente? Perfume aí de 100 e pouquinho, nem isso, cara. Às vezes não chega nem a 120. É um perfume mais barato. Então, pra o que ele entrega, galera, pô, tá de bom tamanho. Pra mim tá de bom tamanho, tá? E em questão de similaridade, com algum importado aí? Sim, pra quem já ouviu falar sobre ele ser similar com tal perfume, sim, bem similar, tá? Idêntico? Não, não é. Tá? Mas, muito similar. Muito mesmo, tá? Nível bem grande, na verdade. E em questão, assim, de versatilidade. Pô, Rafa, se ele é coringa? Dá pra eu utilizar ele pra ir pra uma festa? Dá pra eu utilizar ele pra ir na casa de um amigo? Pra mim pular na piscina? Pra ir no parque? Pra ir no shopping? Sentar? Tomar sorvete? Dá pra eu fazer o quê com esse perfume aqui? Não, é o seguinte. Ele é um perfume versátil. Dá pra usar como assinatura. Não vejo problema, tá? Ele não chega a ser muito refrescante, mas ele não é um perfume quente. Um perfume sedutor. Não, ele é um perfume que é bem elogiado, inclusive, gente. Recebi tanto elogio com esse perfume. Falei, meu Deus, eu não acredito, cara. Às vezes eu gasto 500, 600 pau em um perfume caríssimo e chega esse aqui de 100 reais e ganho elogio tão simples assim. Então é um perfume que ele tem o seu lado elogiado também, tá, galera? Um perfume muito gostoso. Indico muito pra você utilizar no dia a dia, dia de trabalho. Você pode boifar sem medo, porque é aquele perfume mais baratinho, não é tão caro. É aquele perfume que você tem dó de usar, sabe? Igual o importado em si, que é bem mais caro. Esse aqui é uma alternativa barata, gostosa, sensacional. Uma combinação um pouco estranha aí, que eu dei até um exemplo no começo do vídeo pra vocês. Mas eu acho que eu deixei bem claro como funciona esse bichinho aqui, tá? Mais ou menos isso. É uma combinação estranha, porém, deu muito certo. Gostei demais. Indico. Acho que esse perfume vale muito a pena ainda no dia de hoje, tá? Não é um lançamento nem nada, mas é um baita de um perfume gostoso, tá? Indico muito a compra dele. E se você curtiu o vídeo até agora, não esquece aí, deixar o seu like, ativar o sino. Isso é extremamente importante, meus amigos. Pra vocês não perder nenhuma notificação dos meus vídeos que eu postar aqui. Ativa o sino, pelo amor de Deus. Beleza, galera? Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.